E o Senai de Rio Preto está com inscrições abertas para preencher 60 vagas para cursos gratuitos de aprendizagem industrial. Quem tem mais informações para a gente sobre esses cursos é a repórter Melissa Alcântara, que está lá no Senai. Bom dia, Melissa! Quantas inscrições temos aí, então? Como são essas inscrições? Até quando vão? Olá, Andréia! Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, as inscrições vão até o dia 16, próxima terça-feira, e são 29 vagas, Andréia, para o curso de mecânico de usinagem no período da manhã e 31 para o curso de mecânico de veículos leves no período da noite. Mas quem vai explicar direitinho para a gente é o Jeremias Alves, ele que é coordenador aqui do Senai. Jeremias, o que a pessoa deve fazer para se inscrever? A pessoa, o candidato, deve acessar o nosso site, o site do Senai São Paulo, www.sp.senai.br, escolher o seu curso, um dos nossos cursos aqui, e não esquecer de indicar que é na nossa escola, porque esse processo é para todo o Estado de São Paulo. Quem pode se inscrever e participar? Qualquer candidato que tenha uma idade mínima de 14 anos na data de início do curso, que é 24 de julho desse ano, e uma idade máxima que não ultrapasse, ou seja, uma idade máxima inferior a 16 anos, desculpe, e ensina um fundamental completo, pode se inscrever. Fala um pouquinho desses dois cursos para a gente. Bom, o curso mecânico de usinagem, é o setor que nós estamos agora, é um curso onde o aluno aprende a usinagem, os processos de usinagem em máquinas convencionais, como os tornos mecânicos ou frezadoras, e também em máquinas a comando numérico computadorizado, as máquinas a CNC. E o curso de automóvel? O mecânico de automóveis leves, o aluno aprende a diagnosticar falhas e fazer manutenções preventivas ou corretivas em veículos automotores. Quando vai ser as provas e o que é cobrado? A prova será no domingo, 4 de junho, pela manhã, e serão cobradas na prova 60 questões com questões de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Lembrando, não é Andréia, que é um curso gratuito.